Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão envolvendo um problema com frações. Vamos lá! Lino é entregador de revistas. Pela manhã, ele entregou um quinto das revistas a serem distribuídas hoje. A tarde entregou mais um terço do total. Restam ainda 14 revistas para entregar à noite. Qual é o total de revistas que Lino deve entregar hoje? Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Se você quiser, tente resolver primeiro e só depois siga com o vídeo. Agora vamos partir para uma resolução. Amigos do meu canal no YouTube, de acordo com o enunciado, a situação que temos é a seguinte. De manhã, ele entregou um quinto do total de revistas. De tarde, ele entregou um terço do total de revistas. De noite, ainda iria entregar 14 revistas. O que a questão nos pede é o total de revistas que Lino deve entregar hoje. Então, vamos começar analisando a situação da seguinte maneira. De manhã, ele entregou um quinto do total. E de tarde, um terço do total. Qual que é a fração que corresponde às revistas que ele entregou de manhã e de tarde em relação ao total? Qual que é? Para determinar essa fração, devemos adicionar um quinto e um terço. Para que a gente saiba qual que é a parte do total que ele entregou de tarde e também de manhã. Juntando de manhã e de tarde, qual a fração que representa o que ele entregou. Então, vamos adicionar um quinto e um terço. Quanto que dá? Vamos fazer essa adição obtendo frações equivalentes com denominadores iguais e depois adicionando essas frações que terão denominadores iguais. Para tanto, esse denominador pode ser usado como o menor múltiplo comum de 5 e 3. O menor múltiplo comum de 5 e 3 é o número 15. Você, que já sabe calcular MMC, sabe que 15 é o menor múltiplo comum de 5 e 3. Os múltiplos do número 5 a partir do próprio 5 são 5, 10, 15, 20 e por aí vai. Os múltiplos do 3 a partir do próprio 3 são 3, 6, 9, 12, 15. Veja, 15 é um múltiplo tanto do 3 quanto do 5. Ele é o menor múltiplo comum de 3 e 5. Para determinar o numerador de cada uma dessas novas frações, pensamos assim, o 5 para se transformar no 15 é multiplicado por quanto? É multiplicado por 3. Então, esse 1 a gente multiplica também por 3. Quanto que dá? Uma vez 3. Uma vez 3 dá 3. Isso significa que a fração 1 quinto é equivalente à fração 3 quinzeavos. Ok, vamos seguir em frente. Esse 3 para ser transformado no 15, ele é multiplicado por quanto? 3 vezes 5, professor, que dá 15. Eu sei a tabuada. Então, a gente multiplica esse 1 aqui também por 5. Quanto que dá uma vez 5? Uma vez 5 dá 5. Isso significa que as frações 1 terço e 5 quinzeavos são frações equivalentes. Correspondem à mesma quantidade. Agora, como essas aqui têm denominadores iguais, para adicioná-las, basta repetir o denominador, que é 15, e operar com os numeradores. Quanto que dá? 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. O que isso significa, professor? Isso significa que a fração que corresponde às revistas que foram entregadas de manhã e de tarde, a fração que corresponde ao total de revistas entregadas de manhã e de tarde é a fração 8 quinzeavos. Agora, se pela manhã e pela tarde ele entregou 8 quinzeavos do total de revistas que ele ia entregar no dia, qual que é a fração que corresponde às 14 revistas que ficaram para serem entregues durante a noite? Você vai pensar um pouquinho e vai dizer que é 7 quinzeavos. Vala, professor, da onde que veio isso? Você tem que pensar da seguinte maneira. O inteiro foi dividido em 15 partes iguais. De manhã e de tarde ele entregou 8 dessas partes, 8 de 15. Tá? Então, à noite, ele ainda deveria entregar 7 quinzeavos, porque 8 mais 7 dá 15. Então, essa é a fração que corresponde às revistas que foram entregues à noite. Então, determinamos que 7 quinzeavos corresponde a 14 revistas. E daí, professor? 1 quinzeavos, tá certo? 1 quinzeavos corresponde a quanto, então? Se 7 quinzeavos corresponde a 14, você pode pensar um pouco e determinar que 1 quinzeavos, tá certo? Uma dessas partes vai corresponder a quanto? Vai corresponder a duas revistas. Como é que o senhor fez isso, professor? É muito simples. Porque 14 dividido por 7 dá 2. Então, o inteiro foi dividido em 15 partes iguais e 7 dessas partes correspondem a 14 revistas. Então, cada uma das partes corresponde a quanto? A duas revistas, tá certo? Se 7 partes correspondem a 14 revistas, então, uma parte corresponde a duas revistas. Até porque 7 vezes 2 dá 14. E daí, professor? Ora, se eu sei que uma das 15 partes iguais corresponde a duas revistas, então, a todas as partes, aí eu vou saber o valor total de revistas. Então, 15 quinzeavos corresponde a quanto? 15 quinzeavos vai corresponder a 15 partes dessas, ou seja, 15 vezes duas revistas. O total, portanto, é de 30 revistas. Vamos revisar tudo para que você entenda direitinho, ok? De manhã, ele entregou um quinto do total de revistas. De tarde, ele entregou um terço do total de revistas. De noite, ainda iria entregar 14 revistas. A gente adicionou um quinto e um terço. Viu que deu 8 quinzeavos. Isso significa que de manhã e de tarde, somando as quantidades ali de revistas, ele tinha entregado 8 quinzeavos do total, tá certo? À noite, ainda haviam 14 revistas para serem entregues, tá certo? Então, essas 14 revistas correspondem a 7 quinzeavos. Por quê? Esse denominador 15 significa que o total de revistas foi dividido em 15 partes iguais, tá? De manhã e de tarde, ele entregou 8 dessas partes. Então, faltavam serem entregues à noite 7 dessas partes. Então, a fração de 7 quinzeavos corresponde a 14 revistas. Observe que 8 mais 7 dá 15. Foi por isso que eu escrevi esse 7 aqui, né? Esse 7 são as partes que correspondem às 14 revistas a serem entregues de noite, tá? E daí? Agora, a gente pensa mais. Então, o inteiro foi dividido em 15 partes iguais, tá certo? E 7 dessas partes correspondem a 14 revistas. Partes iguais. Então, uma parte corresponde a duas revistas, tá? Se 7 partes correspondem a 14 revistas, uma parte corresponde a duas revistas. Perceba que 7 vezes 2 dá 14, tá? Então, 14 dividido por 7 dá 2. Se 7 quinzeavos correspondem a 14 revistas, então, 1 quinzeavos corresponde a duas revistas, tá certo? Então, uma parte corresponde a duas revistas. O total de revistas seria o inteiro todo, né? Então, 15 partes. Se uma parte corresponde a duas revistas, quinze partes, ou seja, o inteiro todo, corresponde a quanto? Trinta revistas. Até porque 15 vezes 2 dá 30. Então, 30 revistas é a nossa resposta. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Se você tiver alguma pergunta, pode utilizar a seção dos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!